Porque é isso que é o inconsciente, é isso que é a nossa conexão fora do domínio racional. Você não tem controle sobre aquilo que você gosta profundamente ou que você não gosta. A gente vai para um novo vídeo react. Hoje, numa tônica, a gente agrupou aqui vários comentários que vocês vão perceber. Eles estão na mesma direção. Vou começar com Hélio Monteiro, que diz o seguinte. Fuma um e deixar que a Maria fale infinitamente em meu ouvido, coração. Acho que o Nirvana existe sim. Hélio, muito obrigada. Porque é uma associação com a Nirvana. E por que eu peguei esse comentário? Por que eu recortei? Porque para além dos conteúdos que a gente imaginaria que seria o hype aqui, a pedra filosofal aqui da história, O que está sendo dito pelo Hélio? O que é como se fosse uma canção de Linar? É deixar tocar. O que é isso, gente? Isso é pulsão. Nirvana é pulsão que a gente chama invocante. É o escutar. É a escuta. É aquela fala. Por isso que eu disse, essa canção de Ninar é aquilo que menina, que me abraça, né? Que vai me colocar numa frequência, numa conexão com o outro. Então, vocês veem só que interessante. E assim, aqui é polêmico, né? Polêmico não. Tem muitos comentários nessa direção. Vocês vão ver aqui. Mas tem uma ou outra pessoa que diz, e a gente já fez vídeo comentando isso. E se eu não me engano, tem inclusive react. Vou pedir para a equipe colocar aqui, dar uma linkada aqui. Que tem gente que diz, nossa, mas ela fala, é muito devagar. Quem é que coloca, né? Quem que põe no speed aqui para, ó. Porque senão, não aguento. Então, por que que eu mesma estou fazendo, né? Foi tão bonito a declaração nirvânica do Hélio. Eu mesma estou trazendo o contraponto. Por quê? Porque é isso que é o inconsciente. É isso que é a nossa conexão fora do domínio racional. Você não tem controle sobre aquilo que você gosta profundamente ou que você não gosta. Então, é isso que tem a ver com as nossas identificações primárias, com as nossas fantasias fundamentais. É isso que nos envolveu ou não. Então, eu diria assim, ó. Para a sorte minha, é mais para ser próximo a uma cena de envolvimento, desse gesto, assim, desse abraço, desse refúgio, aconchego, de uma célula narcísica que deixa tocar, põe aí como se fosse música. É uma voz, né? É um audiobook. Vai entrando nessa frequência, porque deve ter algo, provavelmente, né? Fazendo aquelas interpretações rasas. A função materna, aquele primeiro grande outro que te pegou e foi falando coisas que você nem entendia. Era só uma voz da língua materna que nem era ainda significante, com significado para você. Mas era essa sonoridade que te embala, que faz um holding, como diria Winnicott. É pulsão invocante, a pulsão da voz. É fundante, ela te recorta, ela faz uma ambiência, ela te dá um lugar para existir, né? Te pega, né? Segura na mão de Deus. Aí o Alfredo, o Sivane, ele responde, ó. Bro, eu tô nessa vibe nesse momento. KKKKK. Chapadão só a ouvir. E tem corações e risos e felicidade. Então, eu achei muito curioso, porque aí um dá a letra, o outro vem também numa corrente identificatória e diz Nossa, eu tô fazendo isso, né? Tô fumando um e ouvindo isto. Então, Alfredo, o que posso eu se não te agradecer, não é? Tantas coisas interessantes para fazer e de alguma maneira me sinto honrada de fazer parte desse convite, né? Que de alguma forma você me faz de entrar na sua casa, na sua intimidade, justamente quando você tá aberto, né? Nessa abertura psicotrópica, vamos chamar assim, para escutar alguém. E você deixa a escola, né, Alfredo? Porque vem o Matheus Ferreira e ele vai dizer na sequência, quero experienciar isso ainda. Há, 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 há. Então, você vê que interessante, pode ser uma ideia, é como se fosse uma, é uma canção, né? Uma musicalidade, é fumar um e botar alguma coisa para fazer a nossa massa sonora, fazer essa ambiência, esse grande outro que nos acolhe. É isso que tá aqui também. E aí vem o M Blue, então, vocês viram que deu um thread, né? Deu um fio aqui e ele vem. Quando estou sem ganja, coloco para assistir mais tarde e dou um jeito de arrumar. Muito! Fica a dica aí, então, né, galera? Assim, eu tô brincando. É longe de mim, acho que nem cairia muito bem aqui, mas é assistir mais tarde. Por que que eu gostei disso também? Porque a gente cria a nossa ambiência, né? A gente também já sabe o que dá barato. O que que te dá tesão? O que que te coloca num mood, assim, que você tá aberto pro outro? Derivan, eu sei que não é um react, mas eu vou roubar um pouquinho aqui no jogo. Vou fazer um micro parênteses. O que que é também o sexo? O que que é a erotização da vida? O que que é o amor, o encontro? Mas vamos, já que a gente tá na sensorialidade, né, na voz, naquilo que toca, né, os órgãos de sentido, poderia ser também o olho e a pulsão escópica, mas eu tô indo pra pele e pra esse erotismo mais amplo, a gente já vai, ao viver, conhecendo o que toca a gente, o que o que dá liga, o que dá toque. E aí a gente consegue se procurar isso, se pesquisar. Então, acho interessante. Se não é agora, eu ponho pra assistir mais tarde. Se não é com você, pode ser com ele ali. Se não é desse tipo, dessa altura, dessa largura, gordura, textura, genitália, enfim, identidades quaisquer, de gênero, raça, cor, sexo, religião, o que te, sabe, turn you on, o que dá aquela ligada na chavinha, ok, segura, talvez não gaste a sua libido, segura essa onda e, né, põe pra assistir mais tarde, quem sabe você vai ter um encontro mais interessante, de acordo com aquilo que você já sabe que te move, que te impulsiona, que é pulsão, nada mais, nada menos do que pulsão. E é disso que a gente tá falando, você vê, parece tão, aparentemente, tão, tão, tão outra onda, né, mas a gente tá no cerne da psicanálise com esse tipo de comentário. A gente tá falando justamente da matriz pulsional que nos faz a todos aqui. Agora eu vou fechar aqui com o Luciano G. Oliveira, que embora seja diferente, eu acho que ele tá numa tônica semelhante, que também vai pra uma camada não racional, não verbal, que é a seguinte. Com a Maria Homem, a gente tem um turbilhão de emoções. Olha, eu vou te falar, Luciano, eu vou te contratar aqui pra equipe, que aí você dá, né, sabe, esses depoimentos que a gente solta por aí e que vai, né, como foi fazer um curso, uma masterclass, uma imersão. Isso é sensacional, né, porque não era a sua intenção, mas de alguma maneira você tá dizendo, eu me transformo com essa fala. Você tá dizendo, tem algo que me acalma, apazígua, eu acabo, olha que interessante, começo péssimo, fico bem, em paz. O que que tem no meio? Alguma coisa da ordem da compreensão. E você nem detalha tanto, né, foi tal insight ou tal outro, porque você soube descrever nessa mesma textura da carga afetiva, né? Lembra o sistema consciente freudiano, consciente, pré-consciente, inconsciente, né, a metapsicologia, o aparelho psíquico. A representação, ela tá junto com a carga. É carga e representação, né? Forstellung e affect. Então, é isso. O afeto, ele vai se descolando, ele vai girando e ele deixa de ser tanta angústia. Ele pode chegar a ser paz, se você reagrupa as representações. Enfim, sem grandes teorizações, gente, muito obrigada mais uma vez. E vamos deixar a psicanálise, a voz, as emoções circularem e levar a gente para um lugar de mais paz. Oi, se você gostou desse vídeo, eu te convido para se inscrever no canal e não deixa de ativar o sininho para receber as notificações em primeira mão. e também acompanhar as ideias que circulam por aqui. Te convido também para estar com a gente nas outras redes que estão aqui na descrição. A gente vai se vendo. Até a próxima!